Vamos ouvir uma senhora que estava muito bem, que estava pelo nome de Ella Fitzgerald. Você é irreplacável, você. Só um olhar para você, meu coração foi tímido em mim. You and you alone bring out the gypsy in me I love all the many charms above you Above all, I want my arms about you Don't be a naughty baby Come to mama, come to mama, do My sweet embrace of all you